Um alerta aos pais está sendo repercutido nas redes sociais e veículos de imprensa de todo o país referente a uma boneca chamada Momo, que faz aparições nos vídeos infantis veiculados nos canais de Youtube, que induz as crianças a se ferirem e até mesmo a tirarem a própria vida. Diante deste fato preocupante, nós fomos às ruas aqui em Rio Claro para saber como os pais estão conduzindo esta situação Todas as mães têm que tomar muito cuidado com isso, porque é um absurdo isso que está acontecendo É perigosíssimo para as crianças de hoje em dia Estão ficando meio difícil, não deixa mais não Estão ficando bravos, criançada Eu tenho dois e estão meio bravos Um monte de gente já colocou em vídeos no Face, propriamente no Youtube mesmo alertando Minha irmã passou para mim Sempre que ele está vendo, eu estou junto com ele, olhando, sabe? Estou sempre vendo, estou sempre procurando falar para ele, não ficar muito dando atenção Porque é tudo coisa que não tem nada a ver, mentira essas coisas Eu já não acho certo os pais da iPad, celular para nenê pequeno já, porque isso é errado, né? Até na educação das crianças, né? É muito errado isso Procuro ficar sempre em cima, né? Olhando, observando, né? Para ver se eles olham o que eles veem, né? Principalmente em vídeos, né? Agora com essa febre, né? De vídeos no Youtube, né? A gente tem que ficar de olho, né? Chegou a presenciar essa boneca ou não? Não acredito nela Você não acredita? Não E se ela aparecer para você? Eu dou um chute na cara dela Eu dou um chute na cara agora Obrigado.